No Recife, a gente segue até Brasília, ao vivo, para conversar com o nosso enviado especial, Ciro Guimarães. Ele está acompanhando a semana de trabalhos dos parlamentares pernambucanos por lá. Ciro, boa noite para você. Boa noite, Meire. Boa noite a todos que acompanham o jornal Guararapes. Depois da posse dos deputados e senadores, foi a vez da eleição. Rodrigo Pacheco venceu no Senado e Artulira venceu na Câmara Federal. E na Câmara também aconteceu a escolha, Meire, da mesa diretora, dos cargos da mesa diretora. E mais uma vez, o deputado federal pernambucano Luciano Bivar, do União Brasil, assume a primeira secretaria da Câmara. Esse é o segundo cargo, o maior cargo, depois do presidente, na Câmara Federal. É como se Luciano Bivar, agora do União Brasil, fosse o presidente, o prefeito da Câmara Federal. O deputado federal André Ferreira, que foi o mais votado em Pernambuco, ficou como suplente nessa mesa diretora. No Senado também foi escolhido hoje pela manhã os componentes dessa mesa diretora, mas nenhum político pernambucano vai compor com o Rodrigo Pacheco, a mesa diretora do Senado Federal. Falando no Congresso, no Senado, nossa equipe acompanhou hoje o trabalho de Tereza Leitão, a primeira mulher pernambucana a assumir um cargo no Senado Federal. Ela começou efetivamente a trabalhar hoje e disse que vai atuar principalmente pelas minorias e também uma das pautas será a reforma tributária. Vamos acompanhar na reportagem. Congresso Nacional em Brasília. Logo depois do túnel do tempo, é só pegar a ala Rui Carneiro. É aqui onde fica o endereço da primeira mulher em Pernambuco a ser eleita para o Senado Federal. É o gabinete da senadora pelo PT, Tereza Leitão. Depois de cinco mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado, ela foi eleita em 2022 para o Senado Federal. No seu primeiro dia de trabalho na casa, votação da composição da mesa diretora e também muita confiança na responsabilidade de ser a primeira mulher em Pernambuco a assumir o cargo. Eu espero que essas pautas do direito da mulher, a pauta do feminicídio, a pauta da igualdade de condições no mundo do trabalho, tudo isso seja visto, revisto e que a gente consiga avanços aqui no Senado em relação a tudo isso. Para Tereza Leitão, o mandato será pautado nas necessidades do Estado de Pernambuco e também das minorias, mas a senadora afirmou que também vai entrar na luta de pautas nacionais, como a reforma tributária. Além da reforma tributária, que vai fazer, como a gente diz, uma reforma justa, solidária, compartilhada, onde quem tem mais tem que pagar mais e quem tem menos tem que pagar menos, essa é a verdadeira reforma compartilhada e justa. Além disto, uma nova âncora fiscal está sendo avaliada. Para a senadora Tereza Leitão, a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência aqui do Senado vai dar mais governabilidade ao presidente Lula. Acho que a postura serena, equilibrada do presidente vai contribuir para a gente revalorizar, reposicionar o que é o decoro político. Ao lado do senador Humberto Costa, do PT, e de Fernando Dueri, do MDB, Tereza Leitão completa a bancada pernambucana no Senado Federal. Nós vamos ter ações conjuntas, eu, ele e Humberto certamente teremos ações conjuntas em defesa de Pernambuco, que possa contribuir com o desenvolvimento do Estado. Tem muita coisa que a gente vai atuar, de fato, como bancada pernambucana. E agora, Meira, aqui em Brasília, a escolha de quem vai participar das comissões. E a mais disputada é a Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional. Aqui de Brasília, a gente volta para os estúdios do jornal Guararapes. Meire.